O ano letivo em Jacareí começa com os professores. Cerca de 1.600 profissionais se reuniram no Teatro Ariano Suassuna no Educa Mais Jacareí para trocar experiências e aprender um pouco mais sobre a missão que existe em ser um educador. O encontro começou com a professora Débora Garofalo, que falou sobre criatividade e inovação na escola. Finalista no Global Teacher Prize, o maior prêmio de educação do mundo, a professora Débora representou o país em Dubai, sendo escolhida como uma das dez melhores educadoras de 2019 pela ideia de usar sucata para dar aulas de robótica para seus alunos em uma escola da periferia de São Paulo, trazendo muitas mudanças positivas para a vida de toda a comunidade. Durante a palestra, a professora falou sobre a importância de olhar para a educação como um todo e deixou seu recado para os colegas de profissão. Queridos professores da Secretaria Municipal de Jacareí, eu desejo um excelente início de ano letivo e que esse ano realmente possa ter trabalhado questões que são tendências na educação, como a cultura maker, a programação, a robótica, que pode ser agregada a qualquer currículo, a qualquer conteúdo e que possa trazer então essa aprendizagem de mão na massa, envolvente, significativa para os alunos aqui de Jacareí. Em seguida, foi a vez do educador Tiago Vinícius, que falou sobre o território educativo, mostrando o trabalho desenvolvido aqui em Jacareí, no bairro Jardim Pedramar, com o projeto Cultura no Morro. Durante sua palestra, o educador falou sobre a importância que existe para a rede de ensino no ato de incorporar as riquezas de seu território, seja ele o bairro, a cidade ou mesmo a região, integrando a comunidade e a cultura local como forma de educar. Então, eu vejo que essa proposta da educação, de aproximar as escolas, logo os professores, ao território, vai trazer uma reflexão e vai trazer um resultado, lógico, para esses estudantes que estão lá em sala. Porque a maior vivência desses estudantes está na própria comunidade. Então, eles precisam ter um reflexo do que é a comunidade dentro da sala de aula e vice-versa. Ter um pouco do que tem dentro da sala de aula nesse espaço também, nesse território, que é o que eles vivenciam cotidianamente. Neste ano, a Rede de Educação Municipal escolheu a ciência como tema para 2020. O projeto Cientificando Jacareí tem como objetivo instigar nas crianças e jovens o desenvolvimento de pesquisas e do pensamento científico sobre sua realidade social, em benefício não apenas do aprendizado escolar, mas de toda a sua comunidade. Trazer a Débora aqui, trazer a cultura do morro que vai estar na sequência, é dentro da ideia do Cientificando Jacareí, onde cada aluno, a ideia de cada aluno ser um pesquisador mirim, o cientista mirim, olhando para o seu entorno, para o território educativo e sendo um agente transformador.